Se liga, é nóis aí galera, é o canal Kradestino Channel, é nóis aí, diretamente do Tchujo e do Tchujo da Rondalainha. Quem de vocês conhece essa... Essa música aqui? Essa música era considerada bandinha de garagem aí no Brasil nos anos deles aí, anos 90, né? Quem é que conhece? Tamo aqui galera na A120. Vou fugir de casa, posso dormir aqui com vocês. Estou com medo, tive um pesadelo, só vou voltar depois das três. Que se foda o copyright, vai dar pau no vídeo, é nóis! Meu filho vai ter nome de santo Olha aí que chão de bola, ó! Caramba! Chegou uma lesão aqui no Antigão, ó! Ah, curtiu pra caramba esse cara aí! Que bosta de fila é essa aí? Pô, gostei do Chevroletzão aqui no Antigão que passou aí agora, hein? Caramba que bosta, vai pegar a fila logo aqui. Ah, apesar que eu sei agora o motivo, porque tem um semáforo lá embaixo, lá. Por isso que tá parado, parece. Eu acho, né? Nóis galera, diesel nas veias, ó o Bentley, ó! Não curta esse cara não, acho feio pra caramba. Só o interno dele que é bonito. Ó, o resto por fora. Nada a ver. Acabou o Red Bull. Estava lendo lá no jornalzinho, lá na revista de... Caminhoneiro aqui, né? Eles estão tudo preocupados. Preocupado não. Meio perplexo, né? Vamos falar assim. Porque digamos que era o que eles queriam. O negócio do referendo lá, né? Porque tinha muita gente que... Caminhão inglês, né? Que faz ali o... Que vai pra França, né? Aí eles estavam falando lá na preocupação de... Em questão de documentos, né? Agora vai ter que fazer fila, isso, isso, aquilo, né? Até nessa revista aqui, ó. É, tá aqui embaixo, aqui, ó. Brexit. O que significa para os caminhoneiros britânicos? O que quer dizer para os caminhoneiros britânicos? Eu compro dela direto a serviço, acho legal. Saiu uma vez por mês. Truck and Driver. Cool Italians. Isso aqui é a cabina do Iveca. Cabininha do Iveca. Ah, eu coloquei a revista em cima do volante aqui. Acham que tá filmando, mas não tá direito. Eu, quando era moleque, eu tinha... Eu tinha uma coleção de uma revista de caminhão. Que... Como é que chamava, gente? Acho que era Cigabem Caminhoneiro. Eu deveria ter ali uns 10... 10, 11 anos, mais ou menos. Naquela época lá, eu lembro... Isso eu lembro até hoje, né? Que a gente... A gente juntava, né? Depois a gente trocava lá entre os amigos lá. Os projetos de baú de lona, né? Que esse aqui a gente usa agora, né? Mas era tipo uma coisa... Nossa, futurística, né? O pessoal olhava... A gente olhava, né? Aquilo ali e pensava... Nossa, olha que legal. Como é que vai ser, né? O baúzão de lona. Né? Que a lona corre de um lado pro outro. Tipo, era coisa... Alienígena mesmo, né? Coisa de outro mundo. Ó, o caminhãozinho que eu comecei a dirigir em carreta foi esse aqui, ó. O Eurostar. Não, mentira. O meu é da Eurotec. É esse daqui. O Eurotec. Opa, tá vindo uma ambulância aí, ó. Opa, tá vindo uma ambulância aí, ó. Vamos dar uma chegadinha mais pra frente aqui. Vai travar bem ali, ó. Como é que o povo abre? E tinha um amigo meu lá que ele voltou no assunto lá da revista de caminhoneiro lá. Então, esse amigo meu, ele tinha... O pai dele trabalhava lá, entregando lá pra Danone. Entregava em Orgut. E era um Mercedes azul, aqueles que vocês chamam aí de Muriçoca, né? Aquele com quatro farolzinho. O pai dele tinha daquele com quatro farolzinho. O pai dele tinha daquilo lá. Aí, a gente sempre brincava lá na porta de casa lá, né? Eu e ele lá com os caminhãozinhos que a gente fazia. De madeira. Aqueles feitos que eram caros pra caramba. Aí, o pai dele sempre trazia essas revistas aí, né? Aí, a gente colecionava. Eu não lembro direito o nome, mas acho que era Siga Bem Caminhoneiro o nome da revista. Siga Bem, alguma coisa assim, né? Mas é antiga pra caramba, né? Igual eu falei, tinha 10, 11 anos. Foi em 94, né? 93, ali, 94. E os baú de lona, esses baú Cider aí, era... Eu lembro aí, eles falavam, ia ser uma coisa... Futuramente, poderia existir, né? O baú Cider. Pra melhorar aí as condições do motorista, pra descarregar, descarregar e tudo mais. A facilidade do baú de lona, o baú Cider, né? E tudo mais. Aí, depois você para pra pensar, você vê, pô, o futuro já chegou, né? Que a gente era molecada, sonhava lá em ver essas coisas aí, né? Tá tudo aí agora. Apesar que o Brasilzão nosso aí tá meio, não... Muito atrasado, hein, né? Tem muita... Camão velho rodando. Mas é... Diminuiu o barulho aqui dentro. Mas digamos que era uma coisa quase impossível de se ver, né? Tipo... Que dia, né? Que a gente ia ver um caminhão de baú de lona. Que dia! Quem diria que um dia ia ser caminhoneiro? Quando a gente é moleque, a gente tem tantos sonhos, né? Quero ser policial, quero ser bombeiro, quero ser astronauta. Mas caminhoneiros nunca tinham passado na minha cabeça. Pô, o semáforozinho aqui é foda, hein? Tá vendo outra polícia lá de cima, lá. Só falta ter acontecido um acidente aqui pra onde eu tenho que passar ali. Aí eu tô ferrado mesmo. Obrigada. 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 Valeu, meu povo! Ele travou atrás de mim aqui a ambulância. Ou polícia, né? Ambulância. Eu tinha visto um acidente, o cara passou com uma moto, né? Escrita ambulância na moto, né? Eu fiquei inculcado com aquilo ali. Com as caixas do lado, né? Tipo aquelas de motoboy. Umas caixona uma do lado, outra do outro, atrás dele assim, né? Escrita ambulância, com as luzinhas piscando, né? Aí depois eu fui ver a utilidade daqueles, daqueles, daquelas moto-ambulância, né? Pelo que eu entendi lá, o cara que tá pilotando a moto, né? Da moto-ambulância, ele é médico. E é o cara que já vai fazer o primeiro intervento ali, né? A intervenção ali, já na hora ali, né? Tipo se for alguma coisa de grave ali. Né? Se a ambulância gasta um tempo pra chegar, ele já chega com a moto lá rapidão e já começa a atender a pessoa já, né? Achei super 10 esse aí. Tipo, quando a ambulância realmente chega, o cara já tá ali preparado já, né? Já tá, os primeiros socorros ali já, já foi, já foi dado já, né? Por um médico mesmo, né? Só que o cara anda na moto. Igual essas de carro aí também, ó. Aquela grande que passou antes, né? Tipo, pra carregar a pessoa, aquela de carro, é um... É um primeiro intervento ali só pra... Pra preparar a pessoa ali, né? Pra dar os primeiros socorros ali, pra... Depois quando chegar a ambulância grande mesmo, pra jogar ele dentro e levar, né? Mas é show de bola aquilo ali. Legal. Uma coisa bem que útil, né? É bem pensado também, visto o trânsito que tem aqui. O cara enfia ali no meio dos carros ali, vai com a moto ali e chega lá rapidão. Igual uma vez lá que eu tinha gravado o acidente lá na rodovia, né? O motoqueiro tinha batido lá no carro lá, ou escorregou, não sei o que foi que aconteceu direito lá. Tipo, eu vi que tinha uma moto dessa lá também, né? E o cara foi socorrido por um helicóptero lá. Seria melhor se não acontecesse nada, né? Dizem que os acidentes de trânsito é o que mata mais que qualquer guerra que teve aí no mundo. Morrem milhares de pessoas todos os dias aí no mundo. Infelizmente... Infelizmente... E é nóis, galera. Mais um videozinho aí pra vocês aí. No meio do mato aqui, nós estamos aqui agora. Grander Gilles Side Line aí mais uma vez. Diretamente aí da terra da rainha. E tá valendo lá o negócio lá do começo do vídeo, né? Coloca aí, vamos ver se vocês conhecem aí, ó... A bandinha que tocou aí na... No começo aí, quando eu liguei, ó... Quando eu comecei a gravar, né? Quero calor, vou fugir de casa. Se inscreva no canal, galera. Deixe seu like. Compartilhe o vídeo com a cabada de vocês. Segue aí no Facebook. Instagrams. Tá tudo na descrição do vídeo. Dava, aquele beijo na bunda. Até a próxima. E fui, galera!